Música Boa tarde pessoal A lei da Justiça Cega né? É Mão intencionada né? Não, é que ela é imparcial, como o PAF é imparcial né? Bom, meu nome é Claudio Eni Eu trabalho na Daruma Automação Estou aqui com o Elvis hoje Que é o cara da nossa equipe de integração com o desenvolvedor Que nos ajuda nas redes sociais Estou aqui com o Denison Com a equipe aqui, o casal da Polimig O Alexandre e a senhora Cláudia né? Cláudia, a senhora Cláudia E vamos tentar fazer dessa tarde aqui produtiva né? Para que a gente possa sair daqui com algumas informações bacanas, legal? Eu sei que todo mundo aqui trabalha Deixou de ganhar dinheiro para estar aqui agora Ok? Sei que está todo mundo aí na correria Atendendo cliente, apagando incêndio Deixou de fazer algum tipo de atividade para estar aqui hoje Então vamos tentar fazer dessa tarde aqui hoje Bem produtiva Espero que todo mundo saia com informação bacana daqui E que se você sair com uma informação nova E que aquela valeu a pena, pronto Já gostaria que você já se sentisse satisfeito né? Por ter gasto esse tempo aqui conosco hoje, legal? Então obrigado por todo mundo estar presente hoje aí Conforme o convite A gente vai falar um pouquinho de Windows Embedded E depois de PAF A gente dividiu a palestra em dois Por que? PAF em algumas regiões E outras mais e outras menos Mas PAF já é uma coisa que caminhou Andou Está aí, não tem jeito né? Evoluiu bastante né? E não vamos mais ter aquela palestra básica Qual a diferença de uma pré-venda para um DAV? Não é isso? O que é o DAV? O DAV foi criado para isso né? Isso já está até muito claro no próprio roteiro Mas o que nós vamos estudar aqui hoje junto com o Denison É as diferenças para o 109 Discutir algumas modificações que teve E algumas coisas bacanas Que a gente vai poder trabalhar juntos aqui hoje, legal? Antes disso Eu combinei com a ADN Que ao longo desse ano A gente ia colocar aí 10 minutinhos 15 minutinhos no máximo Para falar um pouquinho sobre uma tecnologia Que está acontecendo E passa por cima das nossas cabeças Porque a gente fica lá escovando o bit né? Fazendo as adaptações para o físico E a maioria das soft houses hoje aqui Trabalha muito mais para o físico do que para o cliente E as vezes a tecnologia passa por cima da nossa cabeça E a gente não percebe isso, legal? Windows Embedded Que era lá o tema que nós colocamos na nossa palestra hoje né? Moçada, pensa bem Vamos só refletir rapidinho aqui Todo mundo aqui deve ser maníaco por PDV como eu E como Elvis Quando você vai comprar alguma coisa Você já quer ver o software O PDV que é Já mete a cabeça na frente, não é isso? Para ver o que está acontecendo Faz sentido Faz sentido você chegar no PDV E você ver aquele PDV lá que o cara está usando né? Talvez de um estacionamento Talvez de um pequeno mercado Um mercadinho pequeno né? Faz sentido Vamos esquecer o PAF Esquece o PAF Esquece a exigência fiscal Vamos pensar como pessoas de tecnologia que somos Que as vezes a gente esquece isso As vezes a gente acha que é codificador fiscal Mas não é né? Nós somos caras de tecnologia né? Como caras de tecnologia que todos nós aqui somos Faz sentido o cara ter um PC O Windows 7 O Vista nem pensar Pelo amor de Deus Mas o Windows 7 na máquina Rodando no PDV Se a gente for pensar Esse modelo atual de PDV Ele está ultrapassado Maquinona, HD, RAM, processador Cooler Monitor, Wide Se a gente for pensar um pouco Nesse modelo hoje Ele está um pouco ultrapassado Por quê? Para que serve Se alguém chegar para você hoje e falar assim Para que serve um computador? Para falar Ora, para tudo Não é isso? Para tudo Inclusive para o PDV Então o PDV O computador em si Não é aquela função para o PDV O que é função dedicada O que é função repetitiva O que é função que só vai requerer Uma única ação Como o PDV requeria há um tempo atrás Antes talvez até de chegar ao PAF Para essas funções Um PC como a gente conhece hoje O sistema operacional como a gente conhece hoje Ele está fadado a acabar A terminar A falir Não vai existir mais Quer ver uma prova disso? O lançamento, por exemplo Do Windows 8 Quem pôde acompanhar pela internet O lançamento lá na Califórnia Viram que o Windows 8 Está preparado para rodar no chip No chip Você já viu um sistema operacional Rodar no chip? No chip É uma coisa que nós aqui Não estamos acostumados A gente está acostumado a mexer Um HD de 500 GB Moçada, 500 GB na minha época Na época de todo mundo aqui Só que a gente tinha umas faculdades Meio Tera O cara comprou um computador de meio Tera Saiu no jornal O prefeito integrava a chave da cidade para o cara Porque era um troço assim Era um troço incrível Incrível Tera era uma coisa incrível Hoje não Hoje você tem meio Tera e um notebook Então a coisa está requerendo Tanta máquina Tanto hardware Tanto processamento Que isso tende a voltar Como toda tecnologia moda Isso tende a voltar Uma prova disso É que cada vez mais Os sistemas operacionais Eles vão estar em locais Em que a gente não imagina E não percebe Isso vai estar assim Você vai estar usando E você nem vai perceber Que você está usando um sistema operacional E isso vai afetar as nossas vidas De automação comercial Os PDVs por exemplo Serão afetados por isso Uma prova disso É a linha chamada Windows Embedded Que é o Windows que você explode Em dois mil pedaços O coração dele E você vai pegando Só os pedacinhos que você quer E cria o Windows do seu jeito Não estou falando Daquela instalação Customizada lá Do Next Next Finish Que você tira o jogo Tira alguns componentes É o coração O kernel do Windows Você explode Coloca em dois mil pedacinhos Só pega o que você quer E pronto Quer ver uma prova disso Que nós fizemos Em um projeto disso De Windows explodido Windows Embedded Windows Embarcado E deu muito certo Eu acho que isso vai acontecer Cada vez mais Nas nossas vidas aqui De automação comercial É esse projetinho aqui Dá uma olhada Nessas fotos aqui Nós até mostramos Na Autocom esse case Que é esse cara aqui Isso aqui é um PDV Literalmente embarcado Em uma van Opa Mais antigos E uma besta Então aqui Você tem aqui O banco do motorista Está vendo Está aqui a nossa impressora fiscal Já aproveito para dizer Que ela trabalha também Em modo vertical Em modo horizontal E está o PDV No banco do carona Quer dizer do motorista Não Do carona Isso é um PDV Uma van para vender carne Moçada Colocar um computador Dell Toshiba Por melhor que seja Dentro de uma van É suicídio Concorda? É suicídio Então para isso aqui Foi desenvolvido Um computador industrial Que é o nosso Finclient Com o sistema operacional industrial O Windows Embedded embarcado Só que é o Windows Embedded Se é o Windows Embedded Roda qualquer aplicação Ah, mas é o programa em Delphi Sem problema nenhum Ah, mas é o programa em C Sharp Sem problema nenhum É o Windows É o Win32 A única diferença É que ele é embarcado Ele está embutido Ele roda numa DOM Não roda numa HD Roda quase que num pendrive Por assim dizer E o sistema operacional Cada vez mais Vai estar assim Embarcado Embutido Você olha assim Você não consegue saber O que é hardware E o que é sistema operacional Está junto Hoje você separa, né? Faz dual boot Tudo, não é isso? O sistema operacional Cada vez mais Vai caminhar Para estar cada vez mais Embarcado Embutido Impregnado Em uma máquina E você não consegue tirar Está ali dentro É embarcado E todo mundo aqui Que programa Para o Windows Vai ser beneficiado disso Ok? Ah, é o programa em VB6 Roda aqui? Roda Dá uma olhada No computador Que rodou dentro Dessa van aqui Esse aqui é a van Olha o computador É o nosso Finclient Pequenininho Fechado numa caixa Embaixo do banco do motorista Me fala o computador Que aguenta isso Não tem? O cooler já vai travar rapidinho Falta de ar e tal Não é isso? Esse computador É hermeticamente fechado Por que ele permite isso? Porque ele roda Um sistema operacional Chamado Windows Embedded Onde o processamento É controlado Esquentou O Windows controla O processamento Para esfriar o processador Depois ele esquenta de novo Depois ele volta Ele controla a temperatura Ok? É uma operação Dedicada O cara só queria vender carne PIC, PIC, PIC Vende carne e pronto Dentro de uma van Bacana isso aqui, né? Bacana isso, né? E cada vez mais Os sistemas operacionais Vão estar assim Sabe em que está escrito O aplicativo da Freeboy Rodando dentro desse computadorzinho Que a gente colocou E desse projeto aqui Que a gente desenhou Está escrito em C Sharp Aí nós pegamos O Windows Embedded Colocamos o XP Embedded Embarcado Para rodar em 256 MB 256 MB Colocamos o framework E ainda sobrou 300 MB Para o aplicativo do cara Guardar a informação Bacana, né? Legal, né? Isso aí, né? O Windows Embarcado Beleza? Legal? Ah, eu programo em Sei lá, em Delphi Vai rodar aqui? Vai Eu programo em Cobol Alguém que programa em Cobol Não precisa ficar com vergonha não Para levantar a mão Ninguém? Tá bom Esse programa em Cobol Também roda Porque afinal é o Win32 Legal? Então a computação embarcada Ela vai estar presente Cada vez mais Nas nossas vidas E todos nós aqui Desenvolvedores Seremos beneficiados Porque afinal de contas É o Win32 É o Windows Você vai entrar em plataformas Em locais Que antes você não entrava Legal? Falando nisso Nessa questão de sistema operacional Diga, pois não Essa aqui é a Freeboy Grupo JBS É o maior abatedouro do mundo De gado, né? Ok? E eles colocaram 300 vans Para vender carne de porta em porta É uma impressora de pão fiscal É uma impressora fiscal Fiscal É um ECF lacrado Através de um regime especial A contabilidade da Freeboy Por ser uma empresa grande Foi até a fiscalização Mostrou o projeto Tinha essa necessidade O business O business O negócio Não pode ser impactado Desde que ele não sonegue Não fira as legislações fiscais Chegar em um acordo Com a fiscalização A impressora é lacrada Com o CNPJ A falta das bases Onde as vans ficam Entendeu? Então tem todo um projeto De regime especial Que uma vez proposto Bonitinho Bem conversado Você tem? Bacana Fantástico Fantástico Eu vou deixar o meu e-mail no final Vamos trocar uma ideia Para o telefone Temos uma pessoa na Daruma Que faz relacionamento com o fisco Te ajuda nesse contato O Luiz Canguini Ele faz parte da nossa equipe Do Elvis e a minha Mas é para a TEF Ele é o cara da nossa equipe Especialência em TEF É o cara de cartão de crédito Essa solução Então Essa solução Ela passa por várias áreas Da Daruma hoje Mas me coloquem em contato Que eu viabilizo o contato interno Lá com a moça do fisco Para você começar o trabalho Tá bom? Bacana? Então tá aí Já temos um próximo case No Ceará De computador Embarcada Uma prova disso pessoal Que cada vez mais O sistema operacional Vai mudar um pouco Do que nós conhecemos hoje Desse modelo tradicional De instala Coloca o CD e tal É o seguinte Urna eletrônica Que sistema operacional Roda na urna eletrônica? Você não quer saber, né? Você quer voltar Você não para assim Como técnico E falar assim Mas caramba Que sistema operacional Roda aqui? Não é isso? Uma moça lá Do controle da urna Vai virar e falar Mais um cara Botando boneco na urna Como diz aqui Em Fortaleza, né? Ok? Então Não dá, né? Não dá Você não pensa nisso, né? Você vai e volta E pronto Sabe qual sistema operacional Roda na urna eletrônica? Metade roda Virtus OS Que é o DOS Multithread Tá? Um pedacinho roda Windows CE Eu participei da equipe Lá em 2001 Que a gente portou O software da urna eletrônica Para o Windows CE E o restante roda Linux Três sistemas operacionais Para uma solução E para você é transparente Não é isso? É transparente Quer ver um outro lugar Que roda sistema operacional E você nem se preocupa? Injeção eletrônica Do seu carro Você acha que não roda? Roda Tem um sistema operacional Próprio ali Da Volkswagen Quando você vai comprar o carro Ele não fala assim Cara, é o sistema operacional Da injeção eletrônica Ele não fala isso Fala Não é isso? Porque é uma coisa Que já está ali E você não percebe Cada vez mais O sistema operacional Vai invadir as nossas vidas E você não vai perceber Não estou falando daquele exemplo Que todo mundo falava Geladeira Acessando a internet Nada disso, ok? É você ter o sistema operacional Realmente embarcado Em locais onde está automatizado E você não percebe O que isso tem a ver conosco? Que nós programadores Escovadores de bits Poderemos fazer sistemas Para essas plataformas Que antes eram inacessíveis Como essa aqui Dá uma olhada nessa plataforma aqui Alguns já mexeram já Alguns já conhecem ela Que é essa aqui Isso aqui é um microterminal E programar para microterminal antes Ou você era nerd Ou você não tinha família Porque era difícil Sistema operacional proprietário Você tinha que programar Em assembler, ok? Extremamente difícil Programar, por exemplo Um display como esse aqui De dois segmentos De duas linhas E sete segmentos Dificílimo, né? Hoje Com o Windows Rodando embaixo dele Dentro dele Você programa em C Sharp Para isso Essa aplicação aqui É uma aplicação feita em C Sharp Dá uma olhada aqui Isso aqui é uma aplicação Feita em C Sharp Essa aqui Os fontes Estão no nosso site Vamos rodar essa aplicação aqui Ela não tem janela Feita em C Sharp Ela só tem fonte Não tem cara Botão Porque roda no display Já vou mostrar o fonte Dela já Vou rodar esse carinha aqui Ele já iniciou o display E falou Código do produto Isso aqui foi uma demonstração Que a gente fez lá na Venezuela A celinha está em espanhol Então está aqui Vou digitar um código Do produto aqui Quer ver? Ó Aí ele foi lá E consultou o produto Ok? Sabe quantas linhas Foi feito esse programa aqui? Cinco ou seis linhas Já vou mostrar o fonte já Ok? Imprimir no display Capturar dados do display Pegar os dados E mostrar isso E um No display novamente Legal? Aí você fala assim Bacana Mas como é que isso se comportaria? Por exemplo Com cartão de banda magnética Esse emulador Que a nossa equipe Inclusive esse emulador Para quem não sabe Nós temos um pedaço Da nossa equipe Que o Elvis e eu trabalhamos Um pedaço dela Fica aqui em Fortaleza Próximo ao Instituto Titã Quatro programadores Da nossa equipe Fica aqui Em Fortaleza E esses emuladores aqui Nós criamos aqui Ok? Se você quiser testar Por exemplo Com banda magnética Olha que legal Botão direito View Banda magnética Está aqui Um emulador de banda magnética Aí você chega aqui E diz assim Banda magnética O teu código Vai ser XYZ Aí você diz Passa o cartão Perfeito Você começa a trabalhar E juntar os periféricos Tudo com o Windows Embedded O Windows Embarcado Legal? Você fala assim Tá, mas e código de barras? Código de barras Bom, hoje Não se programa mais Para código de barras Certo? Você não faz mais um programa Que fica lendo a serial Alguém leu alguma coisa? Alguém leu alguma coisa? Código de barra é Buffer teclado Ele simula a digitação do usuário Não é isso? Então não se programa mais É pegar o código de barra E plugar no microterminal Se rodar o Windows Porque o Windows tem o tal Do plug and play Play Não é play de rezar, né? Plug e reze É plug and play Você pluga E tem que funcionar Se não rodar o Windows Já era Você está no osso Vai ter que fazer a programação Para ficar lendo a serial Então para fazer um teste Com código de barras Vou pedir aqui Para editar o produto Botão direito View Leitor de código de barras Aí você vem aqui Coloca o código do seu produto Aqui para simular um produto E leia o produto Perfeito? E o tecladinho do microterminal Consigo simular? Teclado Está aqui Em vez de você Usar lá o teclado do computador Você pode usar o teclado do microterminal Está vendo? Para brincar com ele E ver como é que ele vai se comportar Então esse é um ambiente Que está no nosso site Nosso site é esse aqui Desenvolvedoresaruma.com.br Esse microterminal Ele roda o Windows Embed Ok? Aqui você vai chegar aqui Vai dar um pulinho aqui No microterminal IPC Está o emulador Para você trabalhar O emulador é de graça Não tem custo algum Não é aquele que depois de 30 dias Pã! Agora paga a licença Não tem isso não Você baixa e vai brincando Ok? E você usa a linguagem que você quer Porque você usa DLLs Ok? Dá uma olhada no fonte pessoal Que construiu essa aplicação O fonte que fez a aplicação É essa aqui Nós estamos chamando funções De DLL Olha quantas linhas Nós fizemos para poder Criar essa aplicação Está ali Limpa o display Depois imprime lá Imprimir texto Código produto Fecha texto Fecha imprimir Parecido com XML Ok? Depois você coloca lá Edição Ou seja Eu quero escrever alguma coisa No display Quero imputar dados No teclado Porque o display Tem um campinho esperando Do tipo 3 Que é alfanumérico E assim vai Depois eu consulto o produto E imprimo aqui De forma fixa Aqui Essas 4 linhas aqui É a que imprime lá O suco de laranja 18 reais e tal Bacana, né? Legal Então o Windows Embed é isso É embarcado em todos os cantos Hoje Legal? Você consegue embarcar Esse sistema operacional Em vários locais E ele vai chegar E você nem vai perceber Depende que você tem Um produto na sua casa Como as smart TVs hoje Que já está rodando O sistema operacional E você não percebe Ok? É isso que vai acontecer E aí o sistema operacional Embarcado Ele abre portas Principalmente o Windows Para quem já programa Na plataforma Windows Ok? Que aí você vai conseguir Colocar o seu programa De computador Ou o seu expertise Naquela linguagem Vou ter que aprender Uma linguagem nova? Não Isso aqui eu fiz em C Sharp Ok? Você pega o seu entendimento De C Sharp E coloca em prol Daquela plataforma nova Sem ter que aprender Uma linguagem nova Uma característica nova Como era antes Quando tinha uma plataforma nova Você tinha que aprender Uma linguagem nova Não é isso? Hoje não Hoje já está tudo nivelado Legal? E aí você consegue Acompanhar Essa é a mensagem Pessoal Que eu tinha para passar Para vocês Sobre o Windows Embedded Legal? Na questão de Windows Embedded Vamos falar agora De PAF? PAF E aí eu tenho aqui O banner da Polimig Quem vai me ajudar aqui É o Denison O Alexandre é o coordenador Que está presente aqui É... E nós vamos comentar Um pouquinho aqui Das diferenças Do PAF Versão 1.8 Para 1.9 Algumas dúvidas Quero mostrar Algumas coisas bacanas Que a gente fez aqui Para auxiliar o desenvolvedor A ideia é sempre Auxiliar o desenvolvedor Com relação ao PAF Legal? E você já pode pegar O microfone aqui, Denison? Que daqui a pouco O Denison vai se apresentar E aí Antes da gente iniciar Esse bate-bola Que a gente está fazendo Com bastante sucesso Nesses fóruns Até porque o Denison É um conhecedor profundo Da questão do PAF Virou referência Inclusive entre os fiscais Com relação ao PAF E vai contribuir com a gente Com o conhecimento dele Eu tenho algumas coisas Que eu preciso passar Para vocês sempre Que são algumas mensagens Anteriores A primeira delas É a seguinte Viu Percebeu Como que o PAF Não é aquele monstro Que todo mundo desenhava Lembra lá em 2008, 2009? Nossa A Terra vai se abrir Vamos tragar todo mundo Em 2012 Os planetas se alinham Vem o PAF E o mundo acaba Nada disso aconteceu Nada disso aconteceu Está aí o PAF Todo mundo Está atolado de trabalho Para fazer Mas faz Homologa Quem aqui já homologou o PAF? Levanta a mão Aí ó Está vendo? Uma galera já homologou o PAF Já Legal? Tem outras capitais Que quase a sala inteira Levanta a mão Ou seja Os caras estão homologando o PAF Conseguem homologar Não é aquele bicho De sete cabeças Isso aqui é horrível e tal Essa é a primeira mensagem A segunda é Viram também Como que o PAF Mais chato Que seja às vezes Alguns itens E até nós Certificadores E fabricantes Às vezes a gente olha Porque ele fala Poxa, mas isso aqui Realmente atrapalha Não é isso, Denis? A gente olha e fala Poxa, isso aqui Realmente é inviável O certificador O órgão técnico Não tem culpa Não foi ele que criou essa lei O fabricante também não Mas os feedbacks Eles são ouvidos São levados para cima Tem as reuniões Dos órgãos técnicos Com os fiscais Não é isso, Alexandre? Todo o feedback Que é capturado E coletado Durante as certificações Isso é levado para a fiscalização Nós fabricantes Também levamos para a fiscalização Se não fosse assim Você não estaria na versão Já 1.8 De roteiro de teste Estaria lá na 1.0 ainda Não, é isso aí Engole e pronto Acabou, né? Ok? Não tem isso Está evoluindo Então isso de que o físico Não escuta O físico é cego Não tem isso, moçada Os caras estão ouvindo Estão recebendo feedback E à medida do possível Estão implementando Por que eu digo À medida do possível? Porque às vezes Quando você lê um item no PAF Que você acha tão absurdo assim Às vezes a gente tem que aplicar Um pouco a teoria Do fechar a porta Sabe o que é fechar a porta? É assim, ó Todo mundo aqui deve ter filho Um pouco pimentinha Eu tenho dois Que é uma pimenta total Ou sobrinho Ou irmão Algum primo Que às vezes Quer dar um cascudo nele E aí você Você está em casa E você fala assim Não passa na porta da cozinha Aí o gorila vai lá e passa, né? Fala, cara Não passa na porta da cozinha Aí ele vai lá e passa Aí ele passa de novo Aí para você não dar No pé da orelha Você fecha a porta, né? Você fala, tá bom Vou fechar a porta então Porque eu não quero me aborrecer O PAF Dando esse exemplo mais simples É mais ou menos isso Tem vários itens no PAF, moçada Que infelizmente Por mais que se explique Por mais que se mostre Às vezes era usado E a gente sabe Que isso é a minoria, né? Mas sempre tem Às vezes era usado No modo errado Ou do modo maléfico Vamos chamar assim Ok? Quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo disso? Pré-venda e DAVE Quantas vezes Eu, por exemplo, já não ouvi Ou você já não ouviu O programador falando assim Ah, pré-venda Eu trabalho com pré-venda Mas não vou fazer pré-venda não Vou usar os DAVE como pré-venda Não é isso? Às vezes acontece isso E aí o físico tem que baixar Uma lei dizendo Vou fechar a porta Porque estão em zona errada A lei está dizendo claramente Como é que tem que ser usado Ok? E aí teve essa mudança No PAF Que quem faz DAVE Tem que fazer pré-venda agora É obrigatório Correto É obrigatório Antes não Antes você dizia Só faço DAVE Só faço pré-venda Agora quando você fala Faço DAVE Vai testar os blocos de pré-venda Ok? É um fechar a porta Falar, ó Para não aborrecer Não gerar muito Deixa eu então regrar um pouquinho Porque não estão usando Como deveria ser Isso acontece É normal, né? E aí você tem esse Fecha a porta Um outro exemplo é o seguinte Eu estive em Campinas No aeroporto de Campinas Um caos Nunca esteja lá Se puder passar longe Melhor ainda Como todos os outros Aeroportos hoje Eu fui no caixa Comprar um Tomar um café E a moça tinha Duas impressoras A impressora fiscal Era Daruma A não fiscal Prefiro não dizer o nome E aí Ela me deu O cupomzinho não fiscal E como todo curioso Você vai olhar na tela A moça fica até olhando Será que vai meter a mão No caixa aqui e tal Mas eu fiquei olhando e tal E era uma tela de pré-venda E ela me deu a pré-venda Não me deu o cupom Me deu a pré-venda Não me deu o cupom fiscal E aí Para eu continuar a história Eu falei Tá, mas e o cupom fiscal? Não, esquente não Leva o cupomzinho lá no balcão Ele vai colocar pago Aí é o teu recibo Olha só E era pré-venda E era pré-venda Só que era pré-venda E caixa No mesmo computador Na mesma CPU Isso não pode mais Não é isso, Denis? Não pode mais Não pode mais O PAF 108 Se não me engano Para cá 108 para cá Separou Falou Máquina para pré-venda Máquina para o caixa Então quando você Lê um item no PAF Moçada E ficar irritado Como às vezes Eu também fico Muitas vezes E pensa nisso Deixa eu vestir a sandália aqui Do físico E os caras não vão fazer isso De sacanagem Agora vou ferrar o pessoal Duas máquinas agora Não vai, né? É porque tem que fechar a porta Às vezes tem que se fechar a porta Pelo mau uso E aí vai se refinando Como teve coisas boas Também teve coisas Que teve que fechar a porta Perfeito? E é isso que o PAF 108 109 Ele vem refinando E isso é essa mensagem Que a gente quer passar Para as software houses Legal? Queria que você se apresentasse Denison, por favor Meu nome é Denison Eu trabalho no órgão técnico Polimig A gente realiza análise De programas aplicativos fiscais Atualmente eu trabalho Na matriz em Belo Horizonte Mas a gente também tem Outras filiais Que é São Paulo Rio de Janeiro E em Recife Os dados Cada uma está na tela Aqui eu vou falar um pouquinho Sobre as alterações Da versão 0108 Da ERPAR-VCF Para a versão 0109 Que já tem um mês Que ela foi lançada E ela entra em vigor Hoje Ou seja, a partir de hoje Em diante Ela já tem que ser executada A princípio Antes de começar A falar dessas alterações Eu vou falar um pouquinho Também sobre alguns erros Mais constantes Que ocorrem Nesses Desde as versões Mais antigas Até a atual Recente Bacana, Denison Aí Quem tiver dúvida Pessoal Vamos fazer disso aqui Um bate-papo Quando chegar na parte De pré-venda O Elvis vai fazer Uma demonstração bacana Que ele preparou Eu já tenho uma dúvida Já, Denison V109, certo? Correto Ok Eu já estou Agendado Para fazer homologação E agendei isso De ontem para trás Ok Quando eu for fazer Homologação Já é na 109? Já é na 109 Então eu tenho que Olhar de novo a 109 E revisar meu código, né? Perfeitamente Por mais que eu tenha Agendado há semanas atrás É, um, dois meses Independe Ou seja, quem está Marcado de hoje Para frente Já é na 0109 Mas eu marquei Minha homologação ontem 0108 ainda 08 ainda E é durante quanto tempo Que eu tenho Para fazer essa homologação Na 0108 Por exemplo Eu marquei a minha Homologação ontem, certo? Que não foi publicado Outro dia de teste Você marcou E teria que ter começado ontem Ou seja, quem teve Análise iniciando ontem Pode continuar fazendo Na 0108 Agora, quem a partir do dia 20 Iniciar a análise Já tem que ser na 0109 Então é da data Que inicia a análise Não da data que marca Que agenda, né? Perfeitamente Então quem já está Trabalhando aqui Vai ter que dar uma revisada De dinheiro para a 109 Diga lá, doutor Boa pergunta Não, não O prazo para você Re-homologar é de um ano Ou seja, você Publicado no Confas Você tem um ano Passar desse um ano É que você vai fazer Na versão que tiver recente Na época Um ano, né? Um ano Bacana Mais alguma dúvida Sobre essa questão De prazo de homologação Data Tranquilo? Diga lá Não, é um ano Um ano Está previsto no 1508 É um convênio Que fala que a validade Do laudo é um ano Bacana Aí, Denison Me surgiu uma outra dúvida É, no Homologuei ontem Aí lá em janeiro Mexi no PDV Fiz uma mexida lá Homologuei TEF dedicado Coloquei algum outro feature No PDV Uma característica, né? No PDV Sei lá Tirei as impressoras da concorrência E só deixei a Daruma rodando Ok? Eu tenho que re-homologar o software? Não Você pode dar entrada no estado Como alteração de versão E aí você vai informar ao estado O que você está alterando E qual vai ser o novo MD5 Que você impresso no seu cupom fiscal Dúvidas sobre essa questão De mexer no programa? Isso sempre surge Sempre tem algumas Só uma perguntinha Ao longo Até uma dúvida de muita gente Ao longo desse um ano A empresa A partir que já vá saindo Outras especificações de requisitos A empresa já pode ir alterando o software E dando entrada direto na secretaria Não precisa esperar Ah, vai ser um ano Agora que eu vou ter que preocupar Qual que é a mais atual Para atualizar o meu software Entendeu? Então, o cara que homologou ontem Ele pode pegar um 09 Ver o que tem de novo Já implementando E só comunicar o CFA Que mudou a versão Correto Bacana, é uma boa dica Que você vai sempre ficando Up to date aí Show de bola Vamos lá, menu fiscal Sobre as alterações Que tiveram A princípio aqui Eu vou falar sobre os erros Mais constantes E um deles é o menu fiscal O menu fiscal Ele tem que estar disponível Em todas as telas Do programa Independente de usuário Ou de senha Ou seja Até naquela tela de login Do seu sistema Você tem que colocar o menu fiscal Independente do status Do seu software também Ele tem que Pelo menos habilitar o menu fiscal Eu digo o seguinte Vamos supor que você Entre no programa Sem ter conectado No programa ICF Então ele vai ter que Abrir o programa Mas disponibilizar Pelo menos o menu fiscal Vamos supor que a data Do computador Está um ano na frente Então ele tem que entrar No programa E disponibilizar o menu fiscal O menu fiscal Não pode ter nenhuma restrição De acesso Resumindo Vamos supor que aquele Aquele PAF-SF Que tenha Prazo de validade Seis, seis meses O programa expira O plano não pode mais usar Ainda assim O usuário do software Tem que permitir Entrar no programa E ter pelo menos Acesso ao menu fiscal Bacana isso Porque tem muita gente Que aluga software O cara não pagou aluguel Você tranca O cara não consegue Mais abrir tela alguma Pelo menos a tela do menu fiscal Tem que estar habilitada Correto Mais ou menos isso Isso Bacana, Denis Pessoal, essa questão Que o Denis comentou aqui Da mensagem Você comentou da mensagem já Não, aqui na verdade É Do fim de papel Isso É o erro comum Tratado pela Pela própria ACF Já trata A maioria dos erros É exemplo O software Agora já não é mais Respeito do menu fiscal E sim sobre erros Mais constantes Sobre Comunicação com a impressora Ou comunicação com o arquivo TXT Comparações Exemplo A impressora está Sem cabo serial Então o software Tem que retornar algum erro Respectivo ao teste Que a gente está realizando Assim como também Com o fim de papel Quando o papel acaba Erro de GT Quando o arquivo Criptografado Corrompe o GT Tem que retornar Esses erros específicos Se o cara troca a impressora E essa impressora Não está configurada Ele tem que apresentar Erro de número de série E aí coloca Favor entrar em contato Com a empresa desenvolvedora Para reconfigurar O arquivo auxiliar E assim Bacana Então o erro tem que ser próprio Então quando você vende o item E não consegue vender Não pode ser Erro na venda Ok? Quando o papel acaba Não pode ser Não comunica com a impressora Tem que ser O papel acabou Não é isso? É o erro específico Correto Para auxiliar o desenvolvedor nisso Tinha alguém que levantou um monte Eu vou te dar a palavra já Para auxiliar o desenvolvedor nisso A gente tem uma função na DLL Que funciona assim Você está lá vendendo o item Vendendo Vende, vende, vende Que é a i Vender item I cupom fiscal Vender item Dará uma framework DLL Quando você vende Ela vai te retornar um erro Por exemplo Se você deu algum problema O papel acabou Te retornou um erro Um número Um código Um código 74 por exemplo Você pega esse código 74 E passa de novo Para a DLL Fala DLL Qual é a string desse erro Qual é o texto Referente a esse erro Aí a DLL te devolve o texto Você mostra esse texto Para o usuário Pronto Isso está resolvido Você não precisa fazer um Suitcase gigantesco Com mensagens Um IC LCIF 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 Você passa para a DLL DLL Veio esse erro aqui 70 Qual é a string desse erro Ela te devolve a string E você mostra para o usuário Que vai ver a string correta Do jeito que tem Não vale mensagem Como eu já vi no PDV Ligue para o suporte Daruma Por favor Ok Se deu problema Você tem que nos ajudar A resolver O cara está vendendo lá O código não estava cadastrado No banco Ele jogou um código errado A impressora não vendeu Liga para o suporte Daruma Tinha até o 0800 Do desenvolvedor lá Ok Então essa não é Essa não é a ideia Você tinha uma pergunta Não Aí o próprio fabricante Pode te dar uma declaração Falando que as DLLs Que você usava Que eram compatíveis Com a Mac 1 Também são compatíveis Com a Mac 2 Você leva essa declaração E apresenta ela ao fisco E adiciona a impressora nova Correto Boa Essa declaração Que o Denison muito bem disse Já está no nosso site Quando você entrar lá Desenvolvedoresdaruma.com.br Fácil de gravar né Desenvolvedoresdaruma.com.br Você vai ter o banner do PAF Lá da justiça cega Que o rapaz ali falou Aí quando você clicar Ele vai descer para você um zip Aí nesse zip Tem tudo isso Que a gente está comentando aqui hoje A apresentação do Denison Os exemplos do Elvis E a declaração de compatibilidade Ok Da Daruma Papel timbrado Daruma Mostrando que todos esses ECFs São compatíveis entre si Aí você pode adicionar Os modelos que você não levou Na homologação Tá Beleza Vamos para o próximo Eu queria fazer uma demo Também da pré-venda Vamos lá Outra questão também Que tem pegado bastante Levado até tempo De desenvolvimento Durante a análise É a questão do vendas do período O que é o vendas do período O vendas do período É a geração de dois arquivos Um no layout do convênio 5795 Que para quem conhece É o Sintegra Ou seja, um arquivo No layout do Sintegra E o outro é o layout do Atocotep 0908 Que para quem conhece É o SPED Esses dois arquivos Tem que ser gerados Pela opção Vendas do período Do menu fiscal Que vão ser gerados Independente da ECF Ou seja, na hora de gerar eles Ele vai ter que desligar A impressora E executar o comando Ou seja, buscar todas as informações Da base de dados E com base nelas Que são informações de saída Produtos Inventário Estoque Tudo isso E também as notas fiscais de saída Que são eletrônica Manual A modelo contínuo A1A Todas elas E gerar esses arquivos Nos seus respectivos layouts Com esses arquivos Eles vão ser assinados digitalmente Porém, para a gente verificar o conteúdo Eles têm que ser validados Nos seus respectivos validadores O validador do Sintegra É o Sintegra 2011 Disponível no próprio site do Sintegra E o validador do SPED É o PVAFD Disponível no site do SPED Mas para que eles possam ser validados É necessário que você retire a EAD do final E passe o respectivo validador Porque ele não usa assinatura na validação Não utiliza assinatura Não reconhece assinatura Não reconhece assinatura, exato Ô Daniel, eu vou te pedir 5 minutinhos agora Que eu quero fazer uma demo da questão de SPED Só me tiro uma dúvida antes Então antes O certificador Ele não utilizava O programa respectivo Para validar o arquivo Não é isso? Era no olho Você abria, tem todos os registros Beleza, certo? Correto Agora você vai usar o validador O validador Então é importante Quem homologou nesse modelo Quando for homologar Validar os arquivos Isso não era feito antes Porque às vezes você acha Que está tudo certinho E o validador Moçada do SPED É cruel É cruel Quem já fez Deixa eu só fazer uma demo Para vocês aqui Você coloca na sua máquina Quem já fez Quem já usou O validador do SPED Percebeu que ele é cruel Ele é muito bem feito É um dos melhores validadores Que tem entre Sintegra E, C, F, C É um validador bacana Ele trabalha muito bem Ele cruza muito bem As informações dentro do próprio arquivo E consegue detectar inconsistências ali Legal? Correto Eu tenho uma outra dúvida Enquanto o Elvis tenta Jogar o sinal lá para a tela Usar a impressora Para gerar esses arquivos Então a Daruma Trabalhou três meses Quatro meses e tal Pizza por debaixo da porta Para os programadores E aí a gente gera Vários arquivos A gente gera Sintegra Gera SPED Gera várias coisas Ok? E você me disse Que tem que ser do banco de dados Correto Beleza Obrigado Mas o cara pode Por exemplo A cada redução Z Ele pode chamar da impressora Esses arquivos E jogar no banco Não pode? Correto Apesar que A cada venda que ele já faz Ao finalizar o cupom Ele já vai chamar um comando da impressora Que já vai retornar As informações desse cupom Para ele gravar essas informações no banco Perfeito Assim como ele Ao emitir o Z Ele puxa essas informações da impressora Grava as informações desse Z E joga no banco Perfeito O único relatório que você não usa Que é importante ele saber Que você não Que você permite que seja da impressora Que o PAF permite que seja da impressora É o espelho da MFD Espelho O arquivo O LMFC no 1704 O arquivo da memória fiscal Isso Só esse É porque o Sintegra Sintegra Atocotep Movimento por ECF O SPED Tem que ser do banco de dados É, estoque, tabela de produtos Davos emitidos Tudo é do banco Bacana Legal Pessoal Tem uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui Para auxiliar nisso E aí quando você faz a Z Você pode chamar essas funções da DLL Que vai gerar o SPED Para você, por exemplo Daquele dia Ok? Ou daquela impressora E você guarda isso no banco Conforme o Denison disse E aí você depois usa esses dados do banco Offline Da impressora E você consegue gerar os arquivos Que o Fisco pede Por quê? SPED, moçada Realmente é osso Todo mundo aqui já fez SPED Já e sabe como é que é complicado Quando você Nós temos dois vídeos sobre SPED Lá no nosso canal 9 Que é o Daruma Developers Channel 9 O canal 9 Ok? Você vai no desenvolvedoresdaruma.com.br Canal 9 Vai cair no canal do Youtube Que tem uns 50 vídeos lá Dois é sobre SPED Inclusive tem dois que nós gravamos juntos Sobre o Paf Vocês podem assistir lá O SPED ele tem algumas pegadinhas Que o Sintegra O valedores do Sintegra Não tem Por exemplo Vendi um item Dei desconto percentual Tem que ir para o SPED O valor líquido daquele item Líquido Não é o que está no cupom Tem que ir o líquido dele mesmo Ok? E as vezes o teu software Não faz o mesmo cálculo Que a impressora faz Ok? Que é a Oi Elvis Ah tá Que é a Que é a Que é o arredondamento E truncamento Isso sempre foi um Um dilema Não foi? Não é isso? Você é a impressora redonda A impressora trunca Sabe por que pessoal? Qual é a regra de arredondamento E truncamento Que a impressora usa? Qual é? Não é aquela que a gente conheceu Lá no segundo grau não Tá? Um, dois, três, quatro, cinco Corta Três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez Arredonda Não é Tem uma regra para isso Sabe qual é a regra Que a lei fiscal diz? Não tem regra E aí cada fabricante Adota a sua Adaruma adotou a regra Da BNT Que é mais De consenso né? Vamos pegar uma regra reconhecida A BNT Associação Brasileira de Normas Técnicas Só que essa regra de arredondamento Na BNT São três páginas Ela fala assim Olha a terceira casa Terceira casa é par? Ok Olha a quinta É ímpar? Joia E a décima? É zero? Beleza Então agora trunca É assim Ele olha até a casa De número 14 Depois da vírgula Ok E aí claro O teu software não vai fazer Essa consistência toda Então A gente está incentivando Que vocês utilizem Essas funções No final da Z Do cupom Como o Denison disse Para não dar problema Porque se você der um desconto Para o percentual no item Depois você der um desconto Para o percentual No final do cupom Tem que ser rateado Para todos os itens Moçada E esse rateio é complexo Ok Mais ainda Você vender um item Que é assim Ele custa R$1,380 É R$380 Ok E ele está vendendo 1,380 gramas E um desconto De 8,72% É o cliente mais chato Que eu já vi na vida Ok E faz o cálculo disso Para ir para o SPED Complexo Então você tem duas opções Essa aqui Que o Elvis está mostrando Aqui é o canal 9 Você tem lá Mais de 50 vídeos Tem um gravado com o Denison Esse é o Gádia Vamos rodar o Gádia Esse Gádia É gerador de arquivos da Aruma Ele está todo escrito em Delphi Que programa em Delphi Levanta a mão Galera Vocês podem usar o fonte Tem um fonte lá no site Para poder baixar Ok Você vai lá em impressora fiscal Utilitário Você baixa o executável Então os fontes Ok E aí você pode gerar Todos esses arquivos aqui Passa o mouse ali por cima Só para eles identificarem Ali em cima Dos relatórios Todos esses aí SPED Se integra Nota fiscal paulista TDM Sabe o que é TDM? Todas as memórias A fiscal A MFD E a RAM Ok Todas essas memórias Ele puxa Esse arquivo Para você Então você pode escolher Usar isso aí Ok Vamos gerar um SPED Por exemplo Clica no SPED ali Que a gente vai deixar Gerando Escolhe uma data Que você queira E note que SPED É por data Ele já desabilitou CO e CRZ Porque tem essa Casadinha Correto Alguns é para o CRO Outros é para o CRZ Outros é só data Não é isso? Só data Exato Então ele vai escolher Um intervalo aqui Aqui ele fica monitorando A impressora Está vendo? Esse é o GAD E aqui tem todo O monitoramento dela E aí ele vai pedir Para gerar esse relatório agora Vamos gerar Vai gerar naquele Diretório ali É o E2 pontos mesmo? Está extraindo os dados Da impressora Está vendo? Está extraindo os dados Dela E está gerando Legal? O SPED vai demorar um pouquinho Dois minutos ou três Mas ele vai gerar SPED Então Essa geração aqui É importantíssima Aí você fala assim Não quero Não quero Gerar SPED Pela DLL Da Daruma Joia Nós temos uma outra coisa Para te ajudar Que é o seguinte Na função De vender item Da DLL Mandei vender item Chamei lá a função I Cupom fiscal Vender item Ok? Você tem uma outra Funçãozinha na DLL Que você fala assim DLL Me dá Traz para mim O valor líquido Desse item O valor que saiu No cupom fiscal Que é isso que importa Para o SPED E é isso que importa Para a tela do seu cliente Todo mundo aqui já passou Pelo problema de Sobrar um centavo No cupom Não já? Lá da balança e tal Por quê? Porque você arredonda de um jeito E a impressora de outro E sobra um centavo Aí você dá embala para o cara Não é que é uma balinha? Então Para evitar isso Você fala assim Impressora Vendeu item, né? Me dá o que saiu no cupom Ele vai dar lá Doze reais e oitenta É aquele valor que você vai jogar na tela É aquele valor que você vai cobrar do cliente Não vai ter problema de arredondamento E truncamento mais Perfeito? É o líquido Por item E se quiser No final do cupom Eu dei um desconto no final do cupom Ele rateou esse desconto Para o cupom inteiro Você fala DLL Me dá o líquido do cupom agora Porque o cara comprou Cem Cento e treze reais E quarenta e dois centavos E eu dei um desconto de Dezenove Vígula Setenta e três por cento Quanto é que deu isso? A DLL vai trazer para você É a DLL que calcula? Não Isso está na impressora Mais confiável ainda A DLL vai na impressora A impressora devolve o líquido Você pega isso aí É com isso que você vai trabalhar Diga lá Abre o arquivo A impressora que faz o rateio interno Boa Esse comando no final do cupom Você vai obter só o valor líquido Do cupom Exato Para que você não erre no cálculo Na hora de cobrar Aí na hora de gerar o SPED Como ele gerou aqui Corre o arquivo para a gente O fio só está aqui na frente Um pouquinho Corre o arquivo para a gente Esse aqui Quando ele faz o SPED Ele já calcula Este líquido rateado já Perfeito? Na hora de gerar o SPED Ele já pega o líquido rateado Porque precisa ser o líquido rateado Para o SPED Para fazer o SPED Exato Perfeito? Boa Aí você quer agora recuperar todos os itens E quanto que ficou cada um, né? Boa Aí você tem uma função Chamada baixo nível, né Elvis? Nós temos uma função Chamada baixo nível Que você vai Que essa função na DLL Ela pega a memória da impressora Tudo que ela gravou Do último cupom Por exemplo Ela joga na mesa para você E fala assim O que você quer daqui? Aí você vai pegando Entendeu? Tá? O Escovando Bits Nós temos um comunicado Chamado Escovando Bits O Escovando Bits de amanhã Né? Que inclusive o Elvis está preparando Vai falar disso Ok? De como é que eu recupero Algumas informações Que eu quero da memória Como por exemplo Me dá esses itens aqui Só desse cupom Você pode recuperar Tá bom? Joia? Bacana? Então está aqui ó O SPED gerado Tá vendo? Rola pra baixo o arquivo aí Elvis 470, 60 Ok? Com todos os rateios Legal? Pessoal Para chegar nesse nível aqui Não foi fácil Contamos com a ajuda da comunidade Tinha um desenvolvedor Da Vigo Sistema Fica em Caicó Sabe onde fica Caicó? 3 dias de jegue Do Ceará, né? Não é isso? 3 dias de jegue Mais um de canoa E aí O parceiro lá da Vigo Sistema Ele estava com problema Usando a nossa DLL O contador reclamando Que não estava validando Não estava validando Aí caiu a ficha pra gente Moçada, tem que validar Se não validar Não vale nada, né? Ok? E aí tinha que validar Aí a nossa equipe trabalhou Para deixar o SPED redondo Então não esquente a cabeça Com o SPED Ok? Alguma dúvida com relação A essa geração de arquivos aqui, moçada? Então já vou antecipar Uma pergunta já Pois é, Claudinho Mas o concorrente não tem isso Joia Usa Daruma Troca por Daruma Ok? Vamos colocar as ferramentas Que vocês têm aí Para trabalhar Diga lá, doutor Você volta pra cá Volta pra cá Perfeito Isso aí Pega o arquivo e coloca no banco Pra quando ele pedir lá Durante a homologação Tirar do banco, né? Exato Essa é uma dúvida O Denison Que o pessoal me perguntou Eu queria que você falasse um pouco O que a pergunta dele é ótima É emitir uma nota fiscal eletrônica Ou pelo PDV Ou pela retaguarda Isso Ela tem que ir pro SPED também? Tem que ir pro SPED também Todas as notas de saída Tanto eletrônica Modelo 1A Ou nota manual Que é a série D Modelo 02 Nota fiscal de venda do consumidor Tem que sair no Sintegra e no SPED Então Indo mais a fundo um pouquinho aí Sobre esses dois arquivos É Nota manual No Sintegra Vai gerar o registro 61 E no SPED Vai gerar o registro C300 C320 321 no perfil B 350, 70 e 90 No perfil A Isso é nota manual Nota modelo 01A No Sintegra Vai gerar o registro 50 e 54 E no SPED Vai gerar o registro da família C100, 170 e 190 Nota fiscal eletrônica No Sintegra Vai gerar o 50 e 54 Talvez o 55 E no SPED Vai gerar o registro C100 E 190 Tudo isso relacionado A nota fiscal eletrônica Eletrônica, manual E modelo 01A Anotaram os registros? É bastante, né? Diga lá, doutor Não, não nesse número fiscal Aqui é só saída Só saída Só saídas Também Se essa funcionalidade Aliás, qualquer funcionalidade Do PAF-ECF Que estiver sendo executada Num outro executável Num outro módulo Que for Esse outro módulo Tem que ser trago Para análise E esse módulo Vai fazer parte integrante Da sua lista de executáveis Que compõem o MD5 Mas se o PDV Estiver fazendo tudo Eu não preciso levar, certo? Se o PDV Estiver fazendo tudo Não há necessidade Que é mais ou menos, Zênis A estratégia Que tem muita soft house Usando Ah, eu me conecto Com várias retaguardas Beleza Então deixa o teu PDV Que se autorresolve Tudo que o PAF Está pedindo Que aí você não precisa Levar a retaguarda Para homologar Ok? Diga lá, doutor Você tem um PDV Que é Autosserviço Lançou, registrou Concomitante Você não Todo jeito Você vai ter que me apresentar A NFE Aí aonde ela estiver Ela vai ser analisada Se ela estiver no PDV Ou no sistema de gestão Se ela estiver no sistema de gestão Você vai trazer o sistema de gestão E nós vamos analisar Esta função que faz a NFE No sistema de gestão As demais não Mas é isso Ele tem um software Por exemplo, na padaria O cara não vai comprar um pão Ele vai levar uma DANF Não, não vai Jóia Aí eu tenho que ter a NFE No meu PDV Implementado Mesmo assim tem que ser implementado No PDV a NFE Sim, de perda Aí vai com o CFOP específico É A ter pelo menos Não quer dizer que vai usar Mas tem que estar lá no PDV A emissão de notificação eletrônica É isso Tem que levar Você tem a possibilidade De você não fazer Notificação eletrônica Mas aí você Fica com uma não conformidade No seu laudo Mas o seu laudo É emitido da mesma forma E essa não conformidade Não quer dizer reprovação O físico analisa e fala Vou deixar passar Não vou deixar passar Perfeitamente Às vezes você só tem clientes No caso de padarias Que o cara não vai imprimir a DANF Se o físico ver isso com Realmente você não vai usar Eu acho que não teria o porquê Ele bloquear o seu software Entendeu? Vou dar um caso para vocês O que aconteceu Em São Paulo Numa parceria que nós tivemos Com a Polimig A Daruma tem parceria Mostrada com todos os órgãos técnicos Credenciados A Polimig é que mais nos dá feedback Por isso que a gente tem essa aproximação Simplesmente isso Ok? É a troca Nós trouxemos um cliente da Espanha Que é o braço espanhol Do Carrefour no Brasil Eles usam Daruma Em vários supermercados E veio toda a equipe da Espanha Para fazer a homologação Você mandou até um técnico lá O Alexandre nos ajudou nisso Eles passaram tudo certinho Reprovaram sabe aonde? Espede Espede O cara saiu xingando Espede daqui lá para a Espanha O voo inteiro Ok? Mas o cara voltou E depois fez a homologação dele Mas o que eu queria falar Era uma outra coisa Eles se respaldaram muito bem Com documentação jurídica Anexaram no laudo Se eu não me engano Dizendo Nós não temos obrigação Pela lei tal De fazer NFE E tal É importante isso Não só Bater de frente Que absurdo Fazendo outra escola eletrônica Não Respalde isso O meu negócio Trabalha assim Assim Eu não faço NFE Tem essa lei aqui Tem esse laudo Tem essa isenção Do governo do estado Que diz que eu não preciso Fazer NFE E aí você coloca lá Não conforme Não faz NFE Ok? Certo? Correto Eu queria só mostrar para vocês aqui Esse aqui é o GAD É um documento chamado Escovando Bit Está no nosso site Desenvolvedoresaruma.com.br Link Eventos e notícias Esse Escovando Bit Ele fala sobre onde baixar O executável E onde baixar os fontes E aqui Tem como usar o GAD Tem a relação de arquivos Que ele gera Está vendo? E os registros Como você falou de registros Eu lembrei disso Tem os registros aqui Está vendo? De cada arquivo Que você consegue gerar Que a impressora consegue te entregar Desses registros Legal? Aí vocês podem entrar lá no site E dar uma lidinha Nesse Escovando Bit O Elvis também foi o grande contribuidor Desse Escovando Bit Ele está mostrando exatamente Como é que funciona Isso aqui pessoal É uma documentação preciosa A gente monitora um pouco aí E depois mostra Como é que você faz para assinar Como é que gera a assinatura Ok? Tem até concorrente baixando isso aqui Que eu sei pelos links Ok? E aqui Aqui você tem um vídeo Lá no Channel 9 De duas Integradoras com o desenvolvedor Que é a Thais e a Larissa Duas profissionais fantásticas Que atendem o telefone para o desenvolvedor Explicando no vídeo Como é que usa Como é que funciona Como é que gera Ok? Então material Para vocês não reprovarem O SPED não falta Ok? Vamos usar bastante Esse material disponível aí Tá? Vamos lá Denison Vamos para frente Mensagem eu Você já falou Então agora falando sobre os novos requisitos Da versão da R Paf SF 0109 O que foi acrescentado Foi para transporte de passageiros Foi cupom de embarque Leitura do movimento diário De cupom de embarque Na verdade cupom de embarque É relatório gerencial Na SF Leitura do movimento diário É arquivo TXT Contendo as mesmas informações Porém em lealto específico Cupons de embarque Gratuidade Que é um relatório gerencial Também descrevendo quais foram os cupons Contendo os determinados campos Já especificados E leitura do movimento diário De cupom de gratuidade Que é o arquivo texto Do relatório gerencial Contendo praticamente as mesmas informações Porém em lealto específico Acrescentou a opção pedágios Que é a geração de um arquivo TXT Também para o bloco Se não me engano O bloco 9 agora Que lançou Sobre a nova regra de negócio Criada para o controle dos pedágios E aí todo esse controle Vai ser gerado nesse arquivo texto E arquivo de manutenção de bombas Para pouso de combustível O que é esse arquivo de manutenção de bombas? Imagina que você tem uma cabeça de bomba Com um encerrante No momento atual Sem Deu um problema nesse encerrante Essa cabeça de bomba Tem que ser trocada Porém tem que ser realizado Todo um controle de Se tem abastecimento pendente Se houve perda e tudo isso Então esse arquivo Vai pegar qual que era o encerrante final Dessa cabeça de bomba Vai pegar qual que era o encerrante inicial Que vai entrar a próxima cabeça Pode ser que seja 300 E vai desconsiderar essa diferença Entre um e outro Não para não ser como perda Então por isso existe esse arquivo Para ficar respaldado Alguém aqui faz software Para transporte de passageiro E usa impressora fiscal bilhete de passagem Talvez nem sabiam que existia Que é pouco divulgada Nós temos uma impressora fiscal Para bilhete de passagem Você não vende um item Você vende uma poltrona Na plataforma tal É mais ou menos assim Ok? Temos aí um parque instalado De quase Mais ou menos umas 10 mil máquinas Na aviação Águia Branca Itapemirim Todos eles usam impressora fiscal Para bilhete de passagem Por isso que foi incluso esse carinha aí Perfeitamente Para pedágio Alguém faz software para pedágio ou não? Não, né? Então beleza Então essa parte de pedágio Está todo mundo livre Me tira uma outra dúvida, Denison Manutenção de bomba Isso aqui é uma coisa que pegou um pouco, né? Ok Então assim, o cara faz software Importante O cara faz software para Poço de gasolina, beleza? Jóia Aí a bomba tem que ser eletrônica Para ter toda aquela integração Entre o software e a bomba Não pode ser mais a bomba manual Aquela que você vai apertando E vai sendo gasolina Não é essa Tem que ser a eletrônica mesmo, né? Se essa bomba queima Se esse concentrador queima Eu posso continuar usando o PDV? Pode continuar usando Para vender produtos Produtos que não sejam Isso Que não sejam Nada manual Digitado, entendeu? Então não posso mais vender Gasolina e álcool Perfeito A não ser por nota fiscal Por nota pode Ele vai fazer o concentrador Se o concentrador não tiver estragado Ele vai conseguir capturar essa informação E vai fazer com que Essa informação Vira e nota fiscal Bacana Quem é que desenvolve para a Pós-Gradus União? Levanta a mão Ninguém também? Então tá bom Então essa informação só fica como Mera informação Vamos lá, próximo Cupom Mania Essa questão aqui também entrou No 0108 A opção Minas Legal Já tinha entrado Que para todos os estabelecimentos Que funcionam em Minas Gerais Tem um programa do governo agora De incentivo Para dar até prêmios Para o TRF Que você tem que colocar uma mensagem no cupom Essa mensagem tem Tanto para Minas Quanto agora também vai ter para o Rio de Janeiro Que é Cupom Mania Concorra a prêmios Na primeira linha E envia SMS para Barra 6789 E aí logo em seguida vai vir as informações Respectivas do próprio cupom E de dados do estabelecimento Para identificar esse cupom E esses respectivos informações Isso aqui mudou um pouco Do cupom Mania anterior para esse Mas eu não sou de Minas Gerais Eu tenho que implementar isso aqui? Tenho que implementar Porque é o seguinte O PAF ele é a nível nacional A gente até como órgão técnico Não sabe em quais estados Vocês tem clientes E nem em quais vocês futuramente poderão ter Então portanto essa opção tem que ser testada Ou seja, a gente vai criar um ambiente Em que você simularia um cliente no Rio de Janeiro Ou em Minas Gerais Para que caso futuramente você venha a fazer isso Dentro do Prajoano Para não ter que re-homologar o teu programa Já venha a dar certo Tá, que esteja implementado Diga lá, doutor Não, nós não há necessidade São blocos separados de testes, né? Perfeitamente O PAF tem um bloco genérico E tem os blocos específicos Quem está no específico faz o genérico Mais o específico dele Quem não está em nenhum deles faz o genérico Quem não está em nenhum, meu Vai para casa porque não tem o que fazer Não, não, mas é o que eu estou falando Aqui, isso é parametrizado no seu sistema Aqui, em Fortaleza, você não vai imprimir esse código Esse código vai ser impresso Caso o estabelecimento usuário do seu programa Esteja situado dentro da unidade federada do Rio de Janeiro Ou seja, tem que estar codificado Mas você não precisa usar Perfeitamente Perfeitamente Se não tiver não conformidade Porque não quer dizer reprovação, tá? Perfeito, perfeito, acabou Resolvido, perfeito Aqui, pessoal, tem um documento aqui No nosso site, ó Falando sobre o cupom mania, tá? Mas aí, deixa eu dar uma dica Deixa eu dar uma dica Os caras vão sacanear o seu pai, né? Deixa eu te dar uma dica Essa questão do cupom mania aqui Você não precisa implementar nada Quem usa o Daruma Framework DLL Sabe o que você tem que fazer? Isso aqui, ó Entrando no XML E ligar uma chave Chamada Minas Legal Pronto Acabou Mais nada Só isso Nada mesmo Nadinha Só ligar Só ligar Mais nada Não tem que implementar nada Legal? Então você Liga a chavezinha lá Faz o teste Boa, entendeu? Que aí não vem um não conforme junto, né? Ok? Correto É um código simples, né? Duas... Simples, é Só ligar a chave no XML A Daruma está com isso aí pronto já Vamos lá Próximo NFE Ou seja, todo o PDV ou o sistema de gestão Tem que ser capaz de emitir, transmitir e armazenar todas essas informações Das respectivas notas fiscais eletrônicas De acordo com os ajustes do Cinef E colocar o MD5 da lista de executáveis No campo informações complementares dessa nota Ou seja, aquele campo à esquerda lá no final embaixo do DANF Alguma dúvida, moçada, sobre NFE? É um tema polêmico Porque muitos PDVs não fazem NFE, né? Alguma dúvida? Tranquilo? Opa, sim Desculpa Não Depende Aí a gente faz essa comunicação a você Você tem duas opções Você corrige E aí a gente só passa para o próximo teste Depois você tiver corrigido Isso em análise Ou você fala Não, eu não vou fazer Vai ser não conforme E aí a gente continua os testes Bacana Isso é bom, né? Bacana Opa Certo Então, eu tenho um supermercado Ou então uma padaria O meu PDV tem que estar implementado Codificado a NFE O PDV O Frente de Loja O Frente de Loja Não, não há necessidade Pode ser num sistema de gestão Perfeito Perfeitamente Ou seja, esse estabelecimento vai ter que ter em algum lugar dele Algum função em que consiga transmitir uma notícia eletrônica E emitir, transmitir e gerar as informações lá no PDV Mas aí também você tem Só um minutinho Aí você tem duas opções Que é aquela que nós comentamos ontem Vou homologar Vou deixar não conforme Que não quer dizer reprovação De repente o Estado entende que no PDV realmente não é necessário E deixa como aconteceu com o grupo Dia Brasil Ou então E quando ele fala que vai ser homologada a retaguarda Não quer dizer que vai pegar a tua retaguarda inteira e testar ela inteira Ele vai emitir uma NFE e pronto Não vai olhar Mostra o quanto você vai pagar Mostra o quanto você vai receber Não vai, né? Ok? Ele vai testar aquele item da retaguarda Não vai ficar olhando a retaguarda inteira, né? Ok? Não é homologação inteira da retaguarda Continue Uma DLL que ele fornece, alguma coisa? Não, ele pode fazer isso utilizando até mesmo o próprio programinha da Secretaria para transmitir Só que esse programinha de terceiro tem também que estar na lista de executáveis Pelo seu programa não Mas esse programinha da CFAES vai ter que estar constante na sua lista de executáveis Como se você fosse o responsável por ele Perfeito Você tinha uma dúvida também, né? É só colocar esse executávelzinho da CFAES de São Paulo na lista de executáveis Ou ela, de repente, deixa de usar esse programa e cria toda a funcionalidade pelo próprio software Porque com certeza ela usa um executável utilitário para fazer a geração e se comunicar com o servidor Aí pode pegar esse executável e colocar na lista de executáveis que fazem parte do programa PAF, entendeu? Tá? Beleza? É, então já é bom já se adequar, né? Importante isso aí Não dá para adiar mais, né? Depois eu quero falar do cupom fiscal eletrônico, tá? Diga lá Boa, tua pergunta é ótima Boa, só que o único teste realizado offline, único, nenhum outro mais É só do cupom fiscal Só do cupom Tá? Ele não vai tirar o cabo e falar Fai da NFE Não, ele não vai fazer isso Então ele vai tirar o cabo e falar assim Tabela de produtos lá do estoque No teste do cupom, certo? Só o cupom Emite um cupom Aí ele desliga da impressora Da impressora ele desliga Não da rede Entendeu? Quando vai gerar os arquivos Para ele garantir que você está gerando banco de dados Ele vai desconectar a impressora Aí fala Ah, faz os arquivos Ok? Aí quando fizer o cupom Ele não vai desconectar a impressora Ele vai deixar a impressora conectada Mas vai desconectar a rede Ou parar o serviço de banco de dados no PDV, né? Ok? Como se o banco de dados fosse o server Beleza? E aí você vai ter que fazer um cupom Apenas esse, tá? Nada mais Tinha umas mãos levantadas Aqui, diga Não, todos os dois O que você lança E o que você transmite Isso E lembra de colocar também As DLLs das impressoras A não ser que você faça Comunicação direta Perfeito Vamos lá? Próximo Pós-de-combotivo Ninguém aqui programa, Denis Eu acho que a gente pode pular Eles entenderam um pouco isso aí Sim Tá bom? Vamos pular esse aqui Combotivos também não Opa, estamos com sorte Pedágios também não Estoque Estoque No 0108 O estoque Ele era a última posição Do dia anterior Ou seja Você Vários A maioria dos estabelecimentos Controla o estoque online Vendeu, baixou Vendeu, emitiu cupom, baixou Emitiu uma nota, baixou Esse estoque agora Pode continuar sendo tratado Dessa forma Porém Na visualização do arquivo de estoque Você Na 0108 Teria que mostrar a posição No final do dia de ontem Ou seja Quando o comando Para a execução desse arquivo Hoje O seu estoque Você teria que me mostrar Era o de ontem Na 0109 Isso foi alterado Para início do dia de hoje Quando da emissão Do primeiro documento E entende-se de primeiro documento Qualquer documento Que sai na impressora Seja leitura X Suprimento, sangria Abertura de caixa Um cupom fiscal Uma leitura de uma hora fiscal Ou seja Qualquer primeira coisa Que começar a imprimir Na impressora Essa posição tem que ser atualizada Do estoque Se eu estiver conversando Só com a impressora Me dá o número de série Me dá a teoria Isso não vale Não vale É antes de imprimir Imprimir e já tem que fazer isso aqui Imprimiu Você pega o seu estoque online E coloca como estoque Do início do dia E aí a gente vai fazer Várias vendas Vendeu Vende, por exemplo O produto X Dez quantidades Pede o arquivo de estoque De novo Ele não pode ter A princípio Baixado ainda Porque a posição É do início do dia No momento que ele fizer O início do dia seguinte É que ele vai pegar Todas as vendas de hoje E atualizar tudo Bacana Alguma dúvida pessoal Com o estoque Diga lá Doutor Tá Claro Tranquilo Vamos aqui Posto de combustível Tá No caso de posto de combustível Há a possibilidade De você Quando o estoque Do combustível Está negativo Tem estados Que não aceitam A venda do mesmo Então aí você tem Que ter no seu programa Uma parametrização Para isso E quando Também O PAF Consegue identificar Que houve um abastecimento Durante todo o seu dia Que foi uma perda Ele pode Capturar Esse abastecimento Colocando nesse abastecimento As informações Respetivas Ou seja O programa Pode Identificar esse abastecimento Que seria perda E seria emitido O cupom dele Antes do Z No meio do dia Por exemplo Se você conseguir Realmente identificar Que foi uma perda Não, não A princípio O roteiro ainda Não tem nenhum teste Sobre a ferição Mas o seguinte Toda a ferição Que o teu programa Fizer Ele vai ter que gerar Um C2 Com o encerrante inicial Final Falando que foi uma aferição E a princípio Dá como baixado Esse abastecimento Beleza Joia Da aferição Tá Perda o seguinte Imagine que você Está ao longo do dia Fazendo vários abastecimentos Concentrador Por algum motivo Não lhe enviou Dois desses abastecimentos Então No final do dia Quando você vai fazer Aquele cálculo da perda Que é Cerrante final do dia Menos o inicial do dia Menos tudo que virou cupom Menos tudo que virou nota Menos tudo que foi aferição Se esse cálculo For maior que zero É porque teve a perda Se teve a perda Ele vai ter que emitir Essa perda como remanescente Então vai ter que emitir Um cupom fiscal Contendo essa perda Se o teu programa Durante o dia Identificar que já houve a perda Essa informação Já pode ser capturada E não esperar Que seja lá na redução Z Você fala capturada É já emitir também um cupom Também Ou pelo menos Seja já mostrada em tela Que aquele cupom Já está pendente Novamente Como vocês sabem Combustível é Substituição tributária FF Não quer dizer que porque você emitiu cupom Que você vai pagar É mais para você ter Esse movimento registrado E isso ser Lá na frente Checado Ok? Vamos lá então Opa Claro, diga Sim Só que A princípio Fica muito complicado Para você E para o seu cliente Saber quando é A última posição No dia de ontem Entendeu? Você sabe se ele vai fechar Às 10, às 11 À meia-noite Às 1 da manhã E o início do dia de hoje É certo Quando emitir o primeiro documento É sempre certo Entendeu? É mais seguro Você saber o início do dia Entendeu? É mais seguro Você saber o início do dia Entendeu? Não Você já pode estar fazendo a baixa Só que a visualização do arquivo do estoque Independente do momento do dia Que você vai gerar ele Vai continuar aos mil E ele só vai gerar lá com 400 No momento que você emitir O primeiro documento No dia seguinte Entendeu? O primeiro documento Aí sim Passa o dia inteiro 400 Essa visualização é do menu fiscal É, do menu fiscal Isso não impede que você Venda e já baixe automático Entendeu? Isso O estoque é atual O estoque é do início do dia Pode sim Não, eles não vão Eles não vão ver a persistência No seu banco de dados Que banco de dados ruim Esse aqui Que campo horrível Ele vai olhar Você coloca as colunas Que você precisa Para controlar Entendeu? E conseguir atualizar Essas informações Não pode botar boneco Como dizem em Fortaleza Sobre o estoque também Ele arrancou fora Do registro E2 A data do estoque E colocou essa data do estoque Agora no registro E1 Por que ele fez isso? Não tem por que Imagina você tem 20 mil produtos cadastrados Não tem por que Você ter a data do estoque Repetida para todos os 20 mil produtos Sendo que a data do estoque É do início do dia Para que você repetir lá 20 de 10 de 2011 Para cada um dos produtos Isso dá um peso enorme No banco de dados Então por isso Eles arrancaram do E2 E colocaram no E1 Essa informação Diga lá Então não é dar uma Se travou Para Não é dar uma Vamos lá Se alguma outra impressora trava Perfeito Você diz o seguinte Você está registrando Três produtos Caiu energia Seria isso O programa Volta a energia O programa Você abre o programa Aí o seu programa Que escolhe Certo? Ele cancela esse cupom No meio Você tem Aí nesse caso Todas essas informações Respectivas daquele cupom Já tem que estar armazenadas No seu banco de dados Não Então Denison Aconteceu assim Eu entendi a pergunta dele Algumas impressoras Como a nossa Por exemplo Ela tem a possibilidade Assim Caiu energia Aconteceu alguma coisa O cupom ficou aberto Aí o cara vai lá No tecladinho da impressora Desliga e liga com o teclado Bate palma Dá um grito E o cupom fecha Ok? E o software Não acompanhou esse processo Porque não estava pulgado Então O cupom está fechado Na verdade ele nem fecha Desculpa Ele cancela Ok? Ele cancela Exato Você está me pegando Ele cancela Aí a impressora cancelou O cupom Então o status da impressora Quando o software vai subir É cupom cancelado já Fechado Cancelado Fechou Está cancelado E no software Tem um flagzinho dizendo Está aberto o cupom Entendeu? Tem aqueles itens lá Pendentes ainda Ele pode no sistema Fechar isso aí? Pode no sistema Dá como cancelado Assim como a impressora Acabou de fazer com cupom Porque se você fizer de outra forma O teu movimento por SEF Que você grava no banco Vai ficar de frente da impressora Então aqueles itens Que está lá no sistema dele Pendente Ele coloca um símbolo De cancelado Ele marca ele como cancelado No cupom Nos itens Continua como N Registrado normalmente Perfeito É, pois é Mas o negócio é meio esquisito Como é que é o teu nome? Qual? É, ele está no final da sala O software dele cancela cupom O negócio é meio estranho Cuidado Diga lá, doutor Tá Certo Entendi Perfeitamente Você, nesse caso Você vai estar vendendo local E não vai ter como Trazer a posição do início do dia A não ser quando Voltar a rede E tiver todos os PDVs normais Você fazer a integração No momento que ele emitir O primeiro documento Depois Nessa situação É que ele vai pegar Essa posição atual E colocar lá Não, não Mas você não precisa guardar Armazenar no teu banco A posição do dia 10 O dia 11 Você tem que aguardar A posição do dia de hoje Então, ou seja Você está fazendo lá Iniciou o dia Abriu o movimento E emitiu um documento Guarda a posição de hoje Na hora que você for fazer A de amanhã Você pode pegar a de amanhã E sobre as café de hoje Você não precisa ter um histórico disso Imagina Dois anos o cliente trabalhando O teu banco de dados vai É Mas o teu servidor Fica fora do há três dias? Tem um aqui Que o servidor Fica fora do há três dias Não parar, né? Lá no Aqui não, né? Lá no Pará Tá bom, tá certo Ok, tranquilo Nem aqui não Pode voltar Não parar É, pois é É, pois é Tá bom É isso aí, né, Denis? Bacana Pessoal, deixa eu tirar uma dúvida Com o Denis Eu quero fazer uma demonstração Da pré-venda Para vocês verem Você pluga aí no seu Claro, diga Aí a responsabilidade é do cliente Da informação Quem tem a informação Ele tem que ter um backup disso Em algum lugar Essa responsabilidade é dele Não de você Tem um cara aqui Que está metendo fogo Nas lojas, inclusive Fogo na loja, chefe? O cara vai instalar o sistema Com fósforo aqui no bolso O fiscal chegou A gente mete fogo Não, tá certo Brincadeira Tem que se prever isso aí Tem que se prever Bom, o backup O backup Embora o PAF não fale nada, né Mas o backup é saudável, tá, pessoal? Tem um case mundial Um case mundial de backup Que é aquela companhia de seguro Que faliu Porque ela tinha um backup Na torre 1 E um backup na torre 2 E o avião pegou as duas Porque, ou seja, não adiantou nada Legal? Isso é um case mundial Então, um backup em outros lugares Mais longe possível Para não pegar fogo, né, entendeu? É importante ter, tá? Deixa eu falar um pouquinho, pessoal Para vocês sobre a questão da pré-venda Denison Pode beber água aí Me tira uma dúvida Nós comentamos aqui Que quem faz DAVE Tem que fazer pré-venda Correto Ok? Então, vamos só relembrar, tá? O que é o DAVE? Só para a gente dar uma resumida DAVE é o orçamento impresso Que você entrega para o cara Um documento auxiliar de venda Tem cabeçalho próprio Rodapé próprio Conteúdo você coloca Pode ser feito em uma folha de tamanho A5 Maior que A5 Ou no gerencial, né? Ou no gerencial Perfeito E a pré-venda É aquele esquema De um momentinho Antes da venda Que o cara vai lá Na farmácia No material de construção Pega uma fichinha Vai no caixa Aquele número Já tem todo o histórico De compra dele Que ele comprou lá No balcão atrás Não é isso? E aí ele Joga na tela os itens E manda para a impressora Certo? Bacana O supermercado Concorda comigo Que não tem pré-venda Não é isso? Ele descobre os itens Na venda, né? PIC PIC Mais ou menos assim, né? Conforme vai vendendo Ele vai descobrindo O teu sistema vai sabendo Quais são os itens Exatamente A pré-venda, moçada É o autosserviço Muito bem colocado A pré-venda O teu sistema já sabe Quais são os itens Não sabe? Já sabe Então você já sabe Por que mandar um a um Para a impressora? Ano passado nós apresentamos isso Você pode mandar de uma vez só Para a impressorinha De uma única vez Você manda Esse é uma coisa Que nós chamamos de Modo pré-venda Homologado Carimbado Patenteado Autorizado Para ser usado Nas impressoras fiscais Ok? Modo pré-venda Que é esse carinha aqui O Elvis tem essa aplicação aqui Eu vou digitar uma comanda Ali de número 10 A comanda de número 10 Que o Elvis vai digitar ali Ela vai vender item 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 a item Como se fosse um supermercado Quer ver? Aperta aí Dá para ouvir o barulho, né? Dá mais um enter Beleza Ok? Item a item, né? Mais uma vez Só para gravar Vamos lá Dá mais um enter para fechar Fechou Então isso é item a item, né? Você pega um item e manda Pega um item e manda Pega um item e manda O que seria o modo pré-venda? Isso aqui é para um supermercado Mas e uma balada Um restaurante Você já sabe que o consumidor Você quer mandar tudo Para a impressora fiscal 50 itens, por exemplo Então você digita lá Comanda de número 50 Não dá um enter não, tá? 50 Quando ele der o enter Ele vai pegar aquela comanda Vai jogar os itens da comanda Na tela E depois vai mandar isso Para a impressora Ok? Dá uma olhada Como é que fica Quer ver? Dá um enter, Elvis Jogou na tela Acho que você desligou O modo pré-venda, né? Você me boicotou, hein? Você me boicotou Tranquilo Então aqui, ó Está vendo? 50 itens Demora, né? Está vendo? Item é item Ok? É demorado Então Sem o modo pré-venda Você vai passar Por esse sofrimento aqui Esperar os itens Serem vendidos e tal Como é que a gente faz Para ligar o modo pré-venda? Então Vamos ter que fechar Fechou, né? Ok Esse também é item É item a item Vamos fechar ele Vamos abrir o fonte Eu quero mostrar para o pessoal Que não muda nada também Na venda do item em si Então você abre a telinha Para nós Está feita em C Sharp Isso está no nosso site Para baixar Vamos abrir aqui a telinha Bacana Essa é a tela lá Do ambiente de pré-venda Que mostrei para vocês Deixa eu só abrir aqui a telinha Para a gente mostrar São esses caras aí E aí você vai dar Dois cliques lá No textbox para nós Pode fechar aqui também Você vai dar Dois cliques aqui Nesse textbox Fecha de novo Isso aqui Dois cliques aqui Bacana Ele vai mostrar o fonte Quando nós olharmos O fonte ali Nós vamos procurar O fonte Onde tem aí A venda do item Aqui Está vendo? A venda do item, pessoal Calma aí Calma aí Esse aqui Esse aqui É a venda do item Estou vendendo o item E eu vendo o item De acordo com o looping Se eu coloquei 10 Ele vende 10 vezes Isso aqui é uma demonstração Lógico Aí aqui Quando o item Passa de 50 Quando o item Passa de 50 Que é esse carinha aqui Que está comentado Eu peço para a impressora Descomenta ele aqui Para mim Eu peço para a impressora Ligar o modo pré-venda Porque eu tenho 50 itens Eu quero descarregar isso logo Para a impressorinha Pode descomentar ele Do lado aí Do lado Aqui Aí Isso aí Está descomentado Esse é o comando Que é enviado para a impressorinha Para ligar o modo pré-venda Na DLL Claro que você não vai fazer assim Tem uma função lá Liga pré-venda Desliga pré-venda Ok Então vocês viram Que o modo pré-venda desligado Ele volta a ser uma impressora comum Item a item Ok Agora vamos ver O modo pré-venda ligado Vamos lá Roda a aplicação Oi Está aberto ainda Tranquilo Não tem problema não Então escolhe a porta Para nós Elvis Vamos de novo vender um de 10 itens Coloca 10 E é enter Não é o mouse não Enter Então ele vai vender os itens Dá um enter de novo Para poder fechar Opa Opa Espera aí Elvis É Estava aberto já o cupom Só um minutinho pessoal Isso aqui é uma demo Como toda demo Tem um carinha aqui Todo mundo tosse para não funcionar Oi Não Tranquilo A culpa é do C Sharp Tá É tranquilo Fechar programa Cancelar Vamos lá Vamos abrir o C Sharp De novo Você sabe onde está o executável Onde é que está o executável Abre o executável para nós então É Não vamos conseguir mostrar Bom pessoal Lá no nosso site Lá no Channel 9 Você tem lá o vídeo Do modo pré-venda O modo pré-venda Ele faz com que o cupom Seja impresso em 5 segundos Quem esteve no nosso stand aqui E viu o modo pré-venda funcionando Levanta a mão Vocês viram né Funciona Ok Então eles são testemunhas Não estou pagando nenhum cachê para eles Funciona ok Quem puder ir lá no nosso stand Essa aqui é uma demo que a gente fez O código está meio Está meio Tem boneco no No fonte Então não está rodando bem ainda Mas a DLL já está com o modo pré-venda ligado Oi Na homologação você tem o modo concomitante Concomitante E o modo Não concomitante Sim Porque pode ser usado como Conta cliente Até a própria pré-venda Tudo Feito E aí essa pré-venda que eu estou mostrando aqui Por exemplo Você passou lá o código da pré-venda Ele vai jogar o item para o cupom fiscal Já não vai fechar o cupom não Você vai ficar com o cupom aberto Para colocar itens online Que aí é no modo concomitante Certo? Perfeitamente Beleza? Então nós temos aí Essa possibilidade de você usar esse buster Esse turbo da pré-venda Diga lá Só na linha MAC Na linha MAC Pessoal Por que tem esse modo pré-venda? Pelo seguinte Só até para conhecimento Como é que funciona o mecanismo da impressorinha? Quando você vende o item O mecanismo ele faz assim Ele aquece Tem a inércia dele para trabalhar Depois ele desaquece e volta Ele aquece Trabalha Desaquece e volta Assim é o mecanismo E aí por isso que faz o tuc-tuc Tuc-tuc-tuc-tuc Ok? Porque ele desaquece Ele não sabe se você vai querer mandar comando ou não Quando a gente liga o modo pré-venda A impressora fica em estado sempre de alerta Esperando que você mande o próximo item Ok? O mecanismo permanece aquecido E aí a comunicação é só serial Só serial E comunicação serial é super rápido Mandou ele já sai imprimindo O mecanismo já está aquecido Já está em estado de alerta Pronto para poder fazer a impressão E esse é o modo pré-venda Que nós colocamos na impressorinha fiscal Beleza? Bacana? Ok O Alexandre Que é o coordenador da Polimig Veio até Fortaleza Chegou agora à tarde Ele quer dar uma palavra para vocês também Para falar um pouquinho sobre esse trabalho de homologações Por favor, Alexandre Boa noite a todos Queria agradecer aqui mais uma vez ao Claudenir Ao pessoal da DNA Automação Pela oportunidade de estar aqui com vocês Para nós que trabalhamos com homologação de softwares, aplicativos fiscais Desde 2006 É sempre bom ter essa troca Na verdade, desde que nós começamos Até foi um comentário que o Claudenir fez há pouco Nós sempre fizemos questão de estar junto Das entidades de classe Das empresas Que trabalham com desenvolvimento de software, aplicativo fiscal Porque a gente entende Que quanto mais suporte a gente der para vocês Mais nós vamos ter também O retorno enquanto clientes Trabalhando e fazendo homologação lá conosco Então a ideia é sempre de a gente estar contribuindo de alguma forma O Denison hoje é o nosso supervisor técnico Ele, como nós temos quatro filiais Uma delas aqui na região Nordeste Que é em Recife Nós temos em média Três a dois técnicos em cada filial Para atender as empresas O Denison hoje é o supervisor De toda a equipe Nós temos hoje ao todo Doze pessoas trabalhando especificamente Com a homologação de programas aplicativos fiscais Com humildade a gente pode dizer Que nós adquirimos uma certa experiência nesse trabalho Nós completamos exatamente agora No final de outubro Nós vamos completar cinco anos trabalhando com homologação Minas foi um dos estados pioneiros Nós vamos fazer esse processo A gente percebe que cada estado brasileiro está implementando Os que não implementaram vão implementar Enfim, se precisarem Estamos à disposição Inclusive eu queria deixar aqui registrado Que mesmo nós não temos Tendo uma filial aqui na cidade de Fortaleza Nós fazemos atendimento em loco Ou seja, a empresa Ou um grupo de empresas Que se juntarem E que quiserem nos contratar A gente faz o atendimento Na sede da própria empresa Não tem a necessidade às vezes Do deslocamento Até uma de nossas filiais Ou Será um prazer Para a gente recebê-los lá em Recife De repente Quem quiser aproveitar Vai passear no Rio de Janeiro E já faz a homologação lá conosco Ou se tiver que fazer o TEF Em São Paulo A gente está lá também À disposição de vocês Bacana Alexandre Obrigado Obrigado Pessoal Uma dica importante com relação ao PAF Antes de vocês homologarem Exatamente como a Alexandre colocou aí Que pode ser em loco Pode ser Indo até lá É o seguinte Testar bem o software Ok? Você tem que testar bem o software Testar o software E se a gente olhar O PAF Ele tem uma vantagem Em cima do TEF Qual é a vantagem? O TEF é meio cheio de surpresas ainda Você vai lá Ó, tem um testezinho novo aqui Camarada Eu quero fazer Você não tinha previsto isso O órgão certificador Ele vai seguir os passinhos lá Passo 1, passo 2, passo 3 E os testes estão lá Tá lá Teste 1 Abra o cupom Passo 2 Olhe para o desenvolvedor E veja se ele está apavorado Passo 3 Feche o cupom E assim vai Tá simples O roteiro de teste Tá muito simples Ok? É só você executar o roteiro de teste Passo a passo E testar bem o software E levar e fazer a homologação Que foi o que aconteceu Com o pessoal que veio lá da Espanha A Espanha Os caras não manjam nada De ECF PAF TEF O cara só teve um probleminha No SPED Por culpa da contabilidade Nem por culpa do programador Ok? O cara passou liso Fez tudo Chegou e pum Foi testando, testando, testando Testando, testando Sem não conformidade em nada Liso Redondo Ok? Inclusive fazendo SPED Só que na hora de validar O validador apresentou Um erro lá Então testa bem o software Pra você não estar naquele do quase Eu quase homologuei Ok? Diga lá Eu queria até aproveitar Fazer um comentário sobre isso Uma dica que a gente gostaria De deixar aqui pra vocês É porque me parece que o Estado Ele estabeleceu um prazo Agora que é janeiro, né? E uma dica que eu dou pra vocês Independentemente Olha, eu estou falando isso Com muita franqueza pra vocês Pela nossa experiência já em vários estados Não deixem pra última hora Pra implementar, né? A homologação Independente de serem conosco ou não Por quê? A empresa que deixa pra última hora Às vezes ela fica contando Com o que o fisco vai prorrogar O prazo O concorrente dela A empresa desenvolvedora Que é concorrente dela Pode estar com a versão já homologada E havendo uma fiscalização Fica uma situação muito chata Pro desenvolvedor E a pessoa que já está Com o software homologado Ela ganha mercado Perfeito É isso aí Então é melhor fazer já, né? Já Então não A dica é ótima Alexandre Não fica tranquilo, né? Ah, estou caminhando tranquilo aqui Que a coisa vai acontecer Pra não ser pego de surpresa Pra não acontecer esse lance aqui, ó Vá pra casa com esse vídeo aqui, ó Esse aqui, ó Você está lá Caminhando Na boa Ah, o fisco vai prorrogar, né? O fisco vai prorrogar E de repente Vem a ordem pra colocar o PAF E você Fica ali, cara Entendeu? Perdido Não sabe o que fazer, entendeu? Então Não Não seja pego de surpresa, entendeu? Não seja pego de surpresa Você está ali, ó Na boa De repente Acontece isso Não dá Legal? Não dá Se prepare Legal? Se prepare É E ali, ó Quem estava dentro desse carro aí Era o teu concorrente Que ainda sai rindo, ó Sai de lá rindo ainda, ok? Então está aqui, ó Você está lá O prazo vai estar longe Na boa Estão instalando o software e tal De repente Vem a ordem Pra instalar o PAF E você Se quebra Beleza? Isso é pra obedecer o prazo Quanto a fazer os testes, moçada Quanto a fazer os testes Você não pode passar o aperto Como esse cara aqui passou, ó Você está lá Fazendo um testezinho Na boa Está vindo Atravessando a rua e tal E de repente Vem um ônibus O teste Cara, e aí? Também não dá Então testa bem o software Testa bem o software Você está achando que está tudo bem Sinal está pra você Eu vou atravessar E nada Legal? Então testa o software, né? Ok? Sinta-se Quando você estiver trabalhando lá no PAF Sinta-se como esse cara, né? Ok? Nasceu de novo Nasceu de novo Legal? Então testa bem Testa bem o software, né? Pra não ser pego com essas surpresas aqui Ok? Imagina que esse ônibus, por exemplo É o validador do SPED Que você nunca validou E vem e pronto E você fica na mão Beleza? Pessoal Desenvolvedoresdaruma.com.br Tem toda a informação lá 0800 para desenvolvedor Estamos nas redes sociais também Ok? Quem tem Facebook, Google Plus Facebook, Google Plus Twitter, LinkedIn Não é isso? O que mais? E o YouTube Nós estamos em todos esses canais Postando dicas técnicas Beleza? Estamos presentes em todas as redes sociais Para postar dicas técnicas Além de um suporte exclusivo Para desenvolvedor Que Sem falar nenhuma mentira Ou contar vantagem Só A Daruma Tem Legal? Estamos à total disposição Para ajudá-lo Espero que tenha sido produtivo A tarde E que vocês tenham saído aqui Com bastante informação Obrigado pela presença Valeu Obrigado pela presença Obrigado pela presença Obrigado pela presença Obrigado pela presença